Fala ai feras, sejam bem vindos a mais um vídeo, e dessa vez trazendo mais um vídeo de Dark Souls, continuando aqui onde a gente estava parando, só que em vez de avançar a gente vai tentar retroceder um pouco, mas ao mesmo tempo prosseguindo, primeiro vamos falar aqui com a NPC que é a amante do Arturis, nossa essa porra parece um pimp mano, que bizarra, tá vamos lá. É, eu vou dar a minha alma do Arturis pra ela, porque eu não vou precisar, e ela vai me dar essas porra que eu não vou usar também, mas foda-se, pelo menos vou deixar ela feliz ai né graças a Deus, só pra constar que essa trança ai é da armadura, não é dela tá, ela é uma mina careca que gosta de treta pra quatro, mas vai entender, tá mas voltando, como é que avança mesmo, não lembro, ah não é pequeno não, é outra coisa, a gente tem que falar com um outro cavaleiro dos quatro cavaleiros do Gwyn né, ela é uma dela, ela era uma deles, é ela, o Arturis, o Hull, e o Orstein e o Smog, tá ligado, são quatro, mas o Orstein e o Smog, acho que contra o mundo, não lembro, alguma coisa assim, ou o Smog não é, eu não lembro, enfim, ai a gente vai ter que falar com o cara que ele tá ali, ele perdeu a visão, e ele vai nos ajudar a matar o Calamite, que no caso eu tenho que fazer isso daí, pra prosseguir, só que tá fechado, beleza, eu tenho que abrir isso daqui, como é que abre, eu não sei, eu tenho que achar a chave, legal, bacana, tá vamos, eu não lembro como é que é a chave, ai eu, ai trollaram, que merda é essa, Hum, sou Alpha Hero, será que eu pulo aqui? Vamos pular aqui não, que eu não sou retardado Pronto, aqui dá pra pular, tá, vamos lá, mas eu também quero, além de matar o Calamite, eu quero o set do Arturis né, o set do Arturis é o mesmo lance que eu fiz pra pegar o, a armadura do, do Orstein, então, tranquilo, é só ir lá no, do, do um hall e você compra, Mas eu não lembro como é que acha a chave, tá, eu acho que, ah é, eu lembrei onde é que é, vai dar um trampo do caralho, e tem esses molequinhos filha da puta aqui ó, cara, eles dão muito dano velho, tem que tomar muito cuidado Eu tô muito fodido nesse mapa Eu acho que eu vou ter que, vou ter que melhorar meu arco, isso sim velho, porque, caralho, caralho, mas já, tô louco velho, fui trollado, não é possível, eu mal comecei o jogo e já tô morrendo velho, eu sou muito bom nesse jogo, meu Deus Tá, vamo lá, eu não posso falhar dessa vez, eu tenho que melhorar meu arco, porque esses, esses cabrinhos aí são, eu não consigo dar backstabbing né, meu Deus, nossa velho, eu tô muito fodido, aí tô quase que eu caio de novo Não dá muito dano, mas é alguma coisa né, agora vem todo mundo, eu vou fazer o seguinte Nossa, ah velho Caralho mano, tá acontecendo comigo velho, não faz nem muito tempo que eu gravei os outros vídeos Tá, vamo de novo essa porra, se fuder, ó, eu vou aqui, vou pistola Pronto, já morreu, não tem nem graça Vamos pegar esse daqui, vou falar que eu tenho que matar esses bichos que eles vão ficar me seguindo velho, não quero que eles fiquem me seguindo Caralho mano, sou muito bom, sou muito bom Aqui lá foi só porque eu morri mesmo, se eu não tivesse morrido eu estaria velho Nossa velho, eu nem sei o que aconteceu aqui, mas eu fiz alguma coisa né, pelo menos Tá, eu tô ligado com a TV, ó, bom, caralho velho, o que tá acontecendo, você tá se coçando velho Ai que delícia porra Ô louco, peguei os dois velho, nossa velho Meu Deus, o que que ele dropou? Eu não sei que merda é essa velho, ele dropou isso daí, cabeça dele, isso aí é muito estranho, mas vocês entenderam Tá, eu vou aqui, nossa velho, agora que fode mano, porque tem aquelas bichos lá filha da puta Aí velho, meu Deus, eu sou muito bom, é muito dano essas porra velho, mano meu cu Eu vou sair correndo essa porra, foda-se Eu vou dar uma de lua doidão aqui pra ver o que acontece Aí eu perdi 10 mil de sofre É que eu perdi 10 mil de sofre, foda-se, eu vou avançar tudo, até chegar na chave, se eu conseguir Pausa pra espiralhar a estamina Nossa, agora que eu esqueci velho, eu tenho que... Eita porra, que merda é? Cara, eu não sei pra onde eu tô indo velho, eu só tenho indo Viado, merda Tá, vamos aqui pra... Vixe Ai, viado Vou ter que chamar ela pra cá, não tem mais ninguém aqui Eita Isso vai acabar com uma Viado Viado Acabou a estamina Caralho, velho, quase que eu vou aqui Ah, porque tá... Ah tá, isso daqui é o que? Esse daqui é um baú normal, dá pra abrir O que que vem aqui? Dark Orb Ah, tá, trolou que eu peguei sua magia, velho Eu nem me mago jogo Ah, velho, fui trollado Que merda é essa? Pera, o que que tem aqui? Não tem nada, velho Ah, mano, ah, mano, fui trollado Fui trollado mestre aqui, velho Tá, o que que tem aqui? Eita porra, cara, eu não sei pra onde eu tô indo velho Tô... Perdidão, velho Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá, eu vou continuar aqui, né Eita porra Vamos ver o que tem por aqui Opa, tem uma... Alguma coisa ali Hum, interessante Vamos voltar pra cá Eita a full pistola Ele vai morrer Morreu Tá Eu me esqueci, velho Faz um tempo que eu não jogo a DLC, né Mas o negócio que acontece É que eu preciso de uns itens E tal mano pra ativar Uns eventos Tá ligado? Caralho 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 Dropo Lord Charter Knight Chai Chai, velho Sabia que eu dropo essa porra não Tá, é... Eu tô... Eu tô perdidão Eu fiz uns... Uns lance aqui errado Mas eu vou voltar É, tô... Consegui avançar Consegui Mas não avançar muito, né Eu vou precisar de uma soul, velho De uma humanidade, quero dizer Eu não tenho humanidade Então... E também de um... De um lance de luz Então eu vou ter que voltar pra algum lugar Ah, já sei pra onde é que eu vou ter que ir Eu não... Nossa, velho Não, mas de boa, mas de boa Eu vou aqui então acabar com... Acho que Firelink dá, hein Não sei Firelink dá Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que ir lá no Catacumbus Pegar uma... Uma lanterna E voltar pra cá Eu consigo porque agora eu tenho o Lord Vessel, né Então fica mais fácil pra mim Mas eu também preciso de humanidade Eu não sei quem vem de humanidade, tá ligado Isso que... Que quebra Tá, eu vou direto Eu vou salvar aqui Um Firelink E eu vou pra lá Caracumbus Vou ensinar aqui também Onde que fica o Boss Pinwheel Que é bem provável que eu morra Porque eu sou retardado Mas não tem problema Ah, esse aqui é o Frame Eu não vou falar com ele que eu não preciso Ele não para de roncar esse filho da puta E outra Eu não tô com uma arma divina Então os esqueletos aqui Eles não vão morrer Tá Então vai ser só pra ir lá e voltar, mano Basicamente Eu não vou ter muito mais o que fazer, não Vamos lá Tem que correr Tem que... Aqui Eu realmente vou ter que ser o Flash, velho Pronto Matei aquele líquido Aqui ele é o maior chato Quando eu matei aquele líquido Que é o Necromancer Os esqueletos de uma área Eles não vão renascer Tá ligado Mas aí Se eu não tiver usando uma arma divina Você tem que matar todos eles Pra que os esqueletos não renasçam de novo Sem ser pelo Bonfire Então Vamos aqui Matar eles Aí ó Eita, velho Pronto Agora eles morrem Se eu não tivesse matado o Necromancer Eles não teriam morrido Agora vai ter outro Necromancer ali Mas eu não vou matar ele Eu vou direto Se liga Como que eu vou Se liga como que eu vou Ele vai Vou esperar esse cara vir Veio E continua Vai ter esses caras aqui Você tem que continuar Continua Foda-se Agora eu vou ter que acertar um pulo aqui Cuidado pra Pros caras não explodir o C Vamos descer por aqui Pegar esse daqui Ali vai ter uma roupa de De Padre De Clérigo Mas não vou pegar não Bobagem Agora eu vou tentar cair aqui Só que tem um Uma rodinha Não, a rodinha já caiu Pronto Tá tudo caindo Correto seria eu tentar matar a rodinha Mas não dá Eu não consigo focar na rodinha Vou ter que dar um monte de suicídio aqui Vixe, 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 vixe Ufa Nossa, quase que eu morro aqui Pronto, agora foda Agora vai ser mais difícil ainda Porque o Pinguê Ele dá muito dano em mim Principalmente eu que não tô armado com nada Mas se liga no Pinguê Eu vou mostrar aí pra vocês Vou deixar a Cinematico lá Vixe, vixe, vixe Vixe, 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 vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, 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 vixe Vixe, 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 vixe Vixe, 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 vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe, vixe Vixe Aí velho, eu consegui? Droga Eu consegui só que o filho da puta me matou Eu falei que ele ia dar muito dano em mim Ah, mas eu consegui matar ele, foi alguma coisa O importante era matar ele pra poder prosseguir E agora é só voltar lá, ele não vai estar lá mesmo? Então vai ser mais tranquilo Só que o problema é que eu não quero perder minha souls Pra eu conseguir comprar a armadura do Arturias Tá, esse aqui, conseguiu Cuidado pra nós, aquele só usou E ninguém quer, e nós, então vamos Nossa, rápido Fui, vamos desligar Fazer um cair, não prenda Só cuidar, assim Pronto, rápido Será que vai ter a máscara? Ixi, não deu a máscara Droga, eu queria usar Eu vou ter comprado patches Só que o problema é que pro patches aparecer É um cu Aqui agora, meu filho Aqui agora, fudeu tudo Porque eu não tenho Aqui vai estar muito escuro Muito escuro mesmo Não vai ter nem jeito de edição Ou qualquer merda de resolver, tá? Então Foi mal aí Esse daqui é A Tomb of Giants Fazer o que? Cuidado aqui Vai ter um gigantinho aqui Só um gigante só Tomb dos gigantes, né? Normal aparecer Vamos descer aqui Descer aqui também Mais gigante Normal Tomb of Giants Gigantes Eu acho plausível Aparecer gigante aqui Agora tem que cair aqui Agora tem que resetar rápido Resetei Consegui Agora fudeu Porque eu vou ter que ir no patches O patch tá aqui em cima E vai ter uns clérigos lá Muito chato Mas o que que eu vou pegar? Vou precisar pegar Mas primeiro eu vou gastar Minhas souls Eu vou comprar a madura do 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 Artorias Já salvei em Tomb of Giants Foi progresso Então Vou voltar Gastar minhas souls E Pra Tomb of Giants Mais tranquilo Porque eu não quero perder minhas souls não 22.000, 22.000 Vai comprar alguma coisa Comprar mais uma parte de cima Do Artorias Caralho, eu comprei Será que tem muita arte se tiver já Não sei se tem Tá Vamos lá Comprar o O que nós quer Cadê? Aqui Artorias Nossa Dá pra comprar só Ela, beleza Tá, foda-se Compramos Alguma coisa Pronto Temos uma A primeira Pelo menos a primeira parte Nossa, tá lindo Meu Deus Tá linda essa Coisa aqui Pronto Agora eu vou Vou lá comprar A humanidade Porque eu não sei onde é que tem Vou ver se consigo farmar Com o rato Que tem aqui Vamos ver Porque É só matar esse rato Vamos ver se tem Drop a humanidade Dropou Caralho, velho Consegui Beleza Eu tenho que tirar um humano Pra poder fazer o evento Do Do Jester Ele vai invadir eu Vai invadir eu Nossa Eu português aqui Graças a Deus Então vamos lá Voltar pro Tomb of Giants Agora que eu consegui Gastar minha souza Se eu morrer Meio que foda-se Pra mim Mas vamos lá Warp Tomb of Giants E vamos fazer o evento Do Patches também Eu quero que Ele me dê uma Máscara Eu não sei qual que eu pego Não sei se é do filho Ou do pai A da mãe é uma bosta Então nem vou pegar Ah Uma curiosidade Ali É Lost Izalith Ali é o lugar Que você tem que passar Pra pegar Pra você matar Um dos Um dos Boss E exata É tipo Se der pra ir Daqui até lá Você chega Tá ligado É da hora pra caramba É um mundo aberto Bem foda Só pra mostrar mesmo Cadê o Patches Aí Não Eu falo que eu não sou um clérigo Você não pode falar que você é um clérigo Senão ele não vai te perdoar E agora ele vai nos quicar daqui De tão filha da putagem Olha lá como é que ele vai Isso é o que eu faço